Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu vim trazer esse vídeo aqui, extremamente importante, esse informativo para vocês, tá galera? Pois eu não estou, como que eu posso dizer, eu não estou dando conta de tanto bug que está tendo aqui nessa nova atualização Eu gravei aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, a lista de bugs secretos que tem aqui O que é importante é esse aqui, central de transporte, tem bug na ponte, caixa do assentamento, bug dentro da central E mudaram as caixas, e eu já gravei aqui também, eu ainda vou editar Eu falei, mano, tem mais já 3, são 7 bugs, tá? Fora aqueles ali, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui também A minha sessão de edição, os vídeos que eu produzi aqui, é o tanto de vídeo que tem aqui, tá? Então tem esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora da modificação Dá para escolher a modificação, tá galera? Do drone, não abra a modificação do drone, pega só modificação rara Olha aqui os vídeos aqui, tá vendo? Ainda tem o uso do dog aqui para eu trazer, beleza? Então é um top 7 bugs que você não conhece, pois eles são secretos, tá galera? E tem alguns que eu nem editei ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo Vou publicar esse vídeo aqui, já vou editar eles, ó, tá? E vou deixar aí para vocês facilmente Como é que vai ser, galera? Lá no grupo, na descrição aí desse vídeo mesmo, só você clicar em maisinho ali, né? Vai ter o link dos grupos do WhatsApp, vai entrar no grupo do WhatsApp, beleza? Feça lá, o link pode me chamar no PV, vai estar a lista ali, eu vou estar atualizando essa lista com esses novos vídeos aí Eu vou separando, eu vou mandando eles individualmente, tá? Beleza? Lá no Discord, você vai encontrar fácil na parte de avisos, tem uma guia lá, escrito avisos Você clica e vai estar todos os vídeos secretos lá Lá no grupo do Facebook também, eu vou deixar, tá galera? Vou atualizar lá, vou adicionar esses novos lá Lá tem como editar, fica mais fácil E página também, grupo e página do Facebook, fica assim, tá galera? Instagram, infelizmente, não tem como ficar mandando mensagem assim, aí seria muita mensagem Então, essas plataformas aí, é mais fácil Telegram, pra quem gosta do Telegram, são três canais, né? Tem um lá que não dá pra comentar nada, então tá todos os bugs lá, bem fácil de você ter acesso, beleza? E olha aí, coisa boa, tá? Olha a modificação aí que a gente já pegou, é a do fogo, tá? Eita, nós, abraçador! Deixa eu ver aqui, abraçador, eu vou usar ela aqui, é que eu não tenho Ó, essa modificação é muito louca, eu ia mostrar utilizando, eu escolhi ela, tá? Tem várias outras aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando todas as modificações Eu vou guardar essa, tá? Eu vou guardar e vou fazer um vídeo fazendo todas as modificações Mostrando pra vocês aí, todos os efeitos que elas possuem Porém, eu não tenho aqui o material pra poder tá fazendo a bancada de melhorias Pra ser vergalhão aqui, então eu ainda fico meio limitado a bugs aí Mas conforme a gente for liberando aí esses materiais, eu vou trazendo sim Porque vai ter muito mais outras estratégias aí pra gente poder tá aproveitando aí nesse mapa Galera, eu tô trazendo esse vídeo rápido, falando já de todos esses bugs aí Pra você já ficar sabendo e já produzir, porque isso já tá rolando nos grupos Eu tô gravando e tô soltando nos grupos, entendeu? Beleza? E aqui no YouTube até eu soltar um bug da modificação Bug da ponte Não dá pra postar, mano, é muito bug, né? Então eu posto um vídeo só E conforme a gente vai no decorrer aí, eu vou avisando a galera Tá tendo bug aqui Já fiz esse aqui pra informar que tá cheio de bugs E aonde que você encontra? Beleza? Fica mais fácil assim, né? Comenta aí se você gostou, mano, né? Deixa o... Mano, importante Deixa o seu like Se você assistiu até aqui, deixa o seu comentário no vídeo, tá? Verifique aí no botão vermelho se você tá inscrito Verifique se você deixou o like, se tá todas as notificações, tá galera? Pois isso fortalece o canal demais, mano Eu tenho a meta aí de chegar a 100 mil inscritos, tá galera? Beleza? Essa é a meta aqui do canal 100 mil inscritos Depois a gente... É... Não tem uma meta, né? Mas quando a gente chegar no 100, a gente dobra ela, beleza galera? Tamo junto Likezão Mas pra compartilhamento é pra fortalecer Grande abraço Fui! Valeu! Sucesso! Tchau! 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 Tchau!